Olá, bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Guilherme Beraldo, aqui tem fofoca, tem bastidores, tem opinião. Antes de tudo, se inscreva, compartilhe, dê like, que é muito importante para o crescimento do canal, rumo aí aos 20 mil, tá bem pertinho, quase chegando lá. A apresentadora e jornalista Glória Avani, que tá incomodando alguns colegas da CNN, colegas entre aspas, né? Mas antes, ative aqui o sininho para receber notificações dos vídeos, dê joinha e deixe seu comentário aqui embaixo. A Glorinha, como ela é conhecida nos bastidores, ela deixou a TV Globo, onde ela era co-apresentadora do Bom Dia São Paulo, do quadro Radar, e ficava ali ao lado do Rodrigo Boccardi, e foi para a CNN, onde ele tá apresentando agora o 360, ao lado da Daniela Lima. A chegada da Glória dentro da CNN causou aí um certo ciúmes por ex-colegas que trabalharam com ela na Globo. Isso mesmo, banho de sal grosso, Glorinha, antes de entrar na CNN. Por quê? A Glorinha, ela é muito simpática, ela é muito fácil de lidar, tem um carisma com um telespectador muito alto, e isso incomoda outras jornalistas, tô falando de mulher, tá? Jornalistas que não são tão carismáticas assim, estão com o narizinho um pouco empinado. Essa é a dura realidade de alguns profissionais da CNN. Tem gente lá achando que é dona da rainha, né, a rainha Elizabeth, mas não tá com esse poder todo. Vale lembrar que na sexta-feira, a Thais Lopes, que não tem nada a ver com a história, mas enfim, só acrescentando aqui no vídeo, ela pediu demissão da CNN por quê? Ela se sentiu desprestigiada, porque ela chegou a apresentar quase todos os jornais da CNN, agora a CNN, o Novo Dia, o Jornal da CNN, fez plantões durante o final de semana, estava como co-apresentadora, coadjuvante do Visão CNN, apresentado brilhantemente pela Carla Vileira, outra profissional de garbo, gabarito, assim, ímpar dentro da CNN, uma excelente profissional, que também tá despertando o ira de outras colegas, né? Então a Thais Lopes se sentiu desprestigiada, porque, segundo ela, a CNN prometeu algo a ela e não cumpriu. E claro que a chegada da Glória Vanique e da Carla Vileira acabou tirando aí a chance dela de ter um programa e apresentar um telejornal. Se co-apresentadora, coadjuvante, ela preferiu sair. Mas pra Glória Vanique, recomendo Sal Grosso, Salmo 91, e minha filha, muita reza, porque a inveja tá batendo forte aí no prédio da Avenida Paulista, onde fica a sede do canal de notícias. Se inscreva, compartilha e dê like, que é muito importante pro crescimento do canal, rumo aos 20 mil, tamo perto. Acompanha nossas lives também, fique ligado lá no Instagram, pra você saber como que você pode ganhar as canecas em comemoração aos 20 mil inscritos. Eu fico por aqui. Segue nas redes sociais, arroba BeraldoTV, BeraldoTV no Instagram, BeraldoTV no Twitter, o site aqui tem fofoca.com.br. Até a próxima.